Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Desenhando e papiando demorou muito pra sair, mas finalmente saiu. Eu havia comentado com vocês que eu não iria postar esse vídeo, né? Naquele meu vídeo sobre sketchbook, eu falei Ah, gente, eu não vou postar o desenho da Melanie Martínez, porque ficou escuro, coisa e coisa e coisa e tal. Mas, gente, por fim, consegui arrumar o vídeo, né? Não deu tanto trabalho assim, é que eu sou uma pessoa um tanto quanto exagerada. Eu consegui fazer com que o vídeo ficasse um pouquinho mais claro e de uma forma que desse pra vocês visualizarem normalmente, beleza? Só o final que vocês vão ver que eu tive que fazer alguns cortes aí no vídeo, na parte da coloração, porque aí já tava à noite, eu não mudei a luz da câmera, não teve jeito de mudar mesmo, e é isso aí. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo e assistam até o final, por favor. Pra começar o vídeo, então, eu vou começar falando antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de parte técnica, enfim. Eu assisti uns vídeos da Melanie Martínez, eu confesso pra vocês que eu não conhecia, tá? Eu já tinha visto o visual dela, de tanto vocês me pedirem pra desenhar ela, eu fui no Instagram dela, escolhi uma foto que eu achei legal e desenhei. Eu acho o visual dela bem legal, como vocês sabem aí, eu gosto muito de bonecas, né? Eu coleciono até Monster Highs já tem um tempo, acho que muitos de vocês aqui no canal até sabem disso por causa do meu conteúdo antigo, né? Talvez por isso que vocês me sugeriram tanto pra eu desenhar a Melanie. E eu escolhi uma foto um pouquinho mais antiga dela, né? Pra usar de referência, e achei que ficou legal o resultado. Agora, questão de música. Então, gente, eu não gostei tanto, não é o tipo de música que eu costumo escutar, mas eu achei aí legal, não achei chato não, pra molecada, né? A garotada, enfim, é uma cantora legal, né? Uma cantora pop nova, então eu dei uma garimpada, né? Eu sou aquela pessoa que assiste muito antes de falar que não gostou. Então eu assisti todos os vídeos dela praticamente, antes de falar pra vocês que eu não gostei, eu ouvi quase todos os vídeos. E realmente eu não gostei muito das músicas, mas eu acho que ela tem aí seus méritos. Eu, pra falar a verdade, teve um vídeo dela que eu achei legal, que não é um vídeo dela mesmo, que eu também dei uma... Gente, não sei se vocês conhecem aquele canal Ok Ok, que é um canal que fala sobre famosas, sobre um monte de coisa. Então, eu vi os 50 fatos sobre ela pra não chegar aqui e falar abobrinha, né? Agora eu já sei que ano que ela nasceu, sei de onde ela veio e tudo mais. E eu fiquei sabendo por esse canal Ok Ok que ela ficou conhecida por causa do The Voice, né? E aí eu fui ver que ela tinha cantado a música Toxist, alguma coisa... Não, Toxist não, olha a louca. Toxist é do Sistema Fadal. Toxist, acho que é esse o nome da música, da Britney Spears. Uma versão acústica, né? Nesse The Voice, né? Aí inclusive tava a Christina Aguilera, aquele Adam Lavin, do Maroon 5, na plateia ali pra julgar. Só a Christina Aguilera não virou, provavelmente, inveja, aquelas. Ah, então, né? Tá cantando música da Britney, deve ter saído isso, sei lá. Então, e eu gostei desse vídeo, eu achei um vídeo que ela mandou muito bem, ela tava bem novinha, com mó carinha de novinha mesmo, assim, bonitinha, tudo. Achei bem legal. Já os vídeos dela de estúdio eu não curti tanto assim, né? Achei... Mas assim, ok, vocês gostarem, legal. Acho uma boa música, apesar de não fazer o meu gosto, tá bom? Que fique claro. Os vídeos também eu achei super legais, bem coloridos, tem boneca. Os vídeos eu achei ótimo, muito legal. Só a música mesmo que não me agradou tanto, tá bom, galera? Eu tenho que ser sincera aqui com vocês, não posso falar Ah, eu gostei muito, galera, da música e tal, sendo que não é verdade, né? Então tá. Agora falando um pouquinho do desenho aí, como vocês podem ver, eu já fiz a... todinha aí o desenho, né? O rascunho, fiz com lápis azul, art grip, como vocês sempre me perguntam. É o art grip da Faber-Castell. E agora eu tô finalizando ele com uma caneta Nankin preta, tá bom? Como esse é um desenho de folha pequena, creio eu que usei as canetas até no máximo 0,3, tá bom? Ou 0,5, alguma coisa assim. Eu não fiz aí time-lapse, né? Que é aquele desenho aceleradão, né? Que pega tudo. Eu fui cortando algumas partes e deixando as que eu achei mais legal aí pra vocês verem, né? Como que eu fui fazendo. E é isso. Bom, esse desenho ele foi feito bem rapidinho, tá? Eu terminei ele em, acho que, uma horinha. Eu já tinha feito rascunho, já tinha feito pintura e tudo mais. Às vezes eu paro e a iluminação acaba mudando, que nem eu começo de manhã e termino à noite, porque eu sempre falo pra vocês, né, galera, que minha vida é um pouco corrida. Eu faço bastante coisa em casa, bastante coisa, tenho, né, minha filha, meu marido, enfim. Aí acaba que, às vezes, eu tenho que ficar parando de desenhar. Também faço outros desenhos, né? Não só esses do vídeo, né? Também tem alguns trabalhos aí pra fazer. Então, acaba que nem sempre eu posso ficar desenhando diretão. Mas, então, o desenho tá aí. Muitos de vocês me pediram. Vai ser até injusto eu colocar, ah, desenho para tal pessoa. Selecionar aí alguém que pediu o desenho, porque muitos de vocês pediram. Então, esse desenho fica aí de presente pra todos vocês que pediram aí, a Melanie. E, ah, então, uma coisa que eu queria falar dessa cantora, uma coisa que eu achei bem legal, na verdade, foi os dentes dela. Ela tem uma divisória... Gente, se vocês não conhecem essa cantora, procura vídeo, foto dela, enfim. Ela tem uma divisória enorme no meio dos dentes. Eu achei muito lindo isso, gente. É muito diferente. Eu acho muito legal quando as pessoas têm uma característica muito diferente, tipo, ou dente muito separado. A Madonna não é nada perto dessa Melanie em questão de dente separado, tá? O dente dela é muito mais separado que o da Madonna. E eu achei muito bonitinho. Eu ainda não tinha visto só pelas fotos. Eu vi por vídeo agora há pouco. Eu tava fazendo uma pesquisa dos vídeos dela, como eu falei pra vocês. E aí eu vi o dentinho dela. Muito bonitinho. Ela é toda muito bonitinha. Gostei muito do visual dela. E não é à toa que tá fazendo tanto sucesso, né? Que tanto vocês estão me pedindo pra desenhar a Melanie. Agora eu entendi o porquê. Porque ela tem um visual muito bacana mesmo. E muito legal. Vamos ver daqui a uns anos como que vai ficar a música dela, né? Eu vi também que ela fez participação, ou alguma coisa assim, no American Horror Story. A abertura do American Horror Story. Parece que a batida da música foi ela que criou, alguma coisa assim. Não me recordo que temporada agora. Acho que é a do circo. Creio eu que sim. Me corrigem aqui embaixo se eu estiver errada. Mas eu achei super legal, porque eu sou super fã de American Horror Story. Já vi todas as temporadas. Acho bem bacana mesmo. E é isso. Tá mandando bem já, né? Eu fiquei também sabendo, nessas minhas pesquisas todas, que ela foi eliminada do The Voice. Uma pena, né? Ela canta super bem. A voz dela é super bonita. Uma pena. Mas, às vezes, tá fazendo mais sucesso do que o ganhador, né? Não sei quem foi o ganhador da temporada dela, porque eu não assisto esses programas, esses reality shows super apelativos. Mas, às vezes, a pessoa sai antes e faz até mais sucesso do que o próprio que venceu, né? Isso daí é bem ocorrente nesses programas. Às vezes, a pessoa vence e a gente nunca nem escuta falar dela, né? Aqui no Brasil, acontecia muito, né, galera? De ter esses reality shows aí de cantores, cantoras, grupos musicais, enfim. Fazer sucesso, às vezes, por um determinado período e depois nunca mais aparecer, né? Que nem o Rouge. Quem lembra do Rouge? Quem lembra do Brosa aí? Então, nunca mais. Uma vez, pra falar a verdade, eu fui num barzinho com os amigos meus e quem tava lá no barzinho era o Brós. O Brós não, olha que louca. O Matheus. Quem lembra do Matheus? O vocalista, aquele de cabelo liso. O vocalista. Todos eram vocalistas, né? Que louca. Ninguém tocava nada naquilo lá. Então, ele tava lá no barzinho, lá, tocando. E nem fazia tanto tempo, assim, que tinha lançado o Brós e o cara já tava desempregado de novo. Então, esse negócio de reality show pra cantor, enfim, geralmente não dá muito certo, né? O que dá mais certo mesmo é você fazer um... Uma banda, fazer alguma coisa assim. Creio eu, né? Nunca cantei. Não sei cantar também. Vocês querem que eu cante? Acho melhor não, né? É, melhor não. Então, galera, deixem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar aquele super like no vídeo, né? Me ajuda muito na divulgação do canal. O canal crescendo aí, devagarzinho, mas tá crescendo. Isso que importa, né? Vocês continuam participando dos vídeos e o que me deixa muito feliz. Comentem aqui embaixo também qual é o próximo desenho que vocês querem me sugerir para o desenhando e papiando, tá bom? E é isso. O desenho e papiando voltará logo. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo e me sigam lá no Instagram também, tá bom? Renata A. Célio com dois A's. Tchau!